Esse jogo decidiu aqui em Bauru. Vai ser o primeiro jogo das meninas, das trevas do Mundial no Brasil. Será que em Bauru? Se a equipe do Conselho vai fazer até mesmo um aspecto de mate para alotar a panela de pressão. Sem dúvida, acho que o público bauruense deve prestigiar. Nosso primeiro objetivo está cumprido. A gente entrou no campeonato em um nível muito forte, estreante. Qual era o objetivo? Não cair. E os resultados hoje mostram que a gente teve uma margem até tranquila. Nós ficamos com 5 pontos contra 2 do São Bernardo. Tivemos uma margem tranquila. Agora, no playoff, dois jogos. Nós vamos pegar, sem dúvida, o time de melhor elenco do Brasil. O jogo se decide dentro de quadra, mas acho que a nível de evento vai ser um grande evento para Bauru. E acho que faz muito, muito tempo que não vê as estrelas principais da seleção na nossa terra. Tá certo. Alguma ação já estava engatilhada? Alguma coisa que vão pensar no último momento? Na verdade, já está engatilhada. Isso é com o pessoal de marketing. Eles vão estar verificando como é que vai fazer durante essa semana. A questão de publicidade, de ingressos, essas coisas. É com o pessoal do marketing. A federação já passou alguma data com os play-offs? Os play-offs é do dia... salvo engano, do dia 17 ao dia 23. Do dia 17 ao dia 23. Obrigado. 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 Um abraço. Obrigado.